Música Salve galera da Filmesa Total, seja todos bem vindo a mais um vídeo rapaziada Dessa vez a gente tá indo lá trocar o óleo por poleira Então velho, vamos fazer mais um vidinho que faz tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo trocando óleo E também o poleira tá precisando trocar né velho Então a gente tá indo lá no posto, a gente vai trocar no posto mesmo E rapaziada, faz mó tempo aí, desde quando eu peguei o carro, acho que faz uns 7 meses aí que eu não troco óleo Por falta de tempo mesmo, sempre na batalha sempre trampando, então não tá sobrando muito tempo Então a gente tá indo lá, a gente vai ter que passar pra pegar dinheiro primeiro Então rapaziada, vamos curtir nesse vlogzão pesado, espero que vocês curtam Deixa o like, já se inscreve no canal, ative o sininho e tamo rumo a 10 mil inscritos e a gente vai chegar velho Olha o poleira, só esperando ligadinho Olha o escapamentão Olha aí o bichão Só aquecendo o motor Eu coloquei álcool nele, então no friozão nesse aqui Fica complicado, tem que deixar esquentar um pouquinho pra pegar o embalão mesmo Então rapaziada, vamos pro posto É isso aí, vamos acompanhando o vidinho pesado Tamo junto, é nóis e bora lá E aí Galera, estamos indo lá no posto Trocar, a gente é o primeiro que tem que passar no banco lá Estou aqui com o meu pai, vai mandar um salve aí pra galera A gente está indo lá no posto Foi uns sete meses que eu não troco o óleo do Polo Será que o óleo que vai aqui, pai? Os caras, será que sabem lá? Do óleo que vai aqui? É, porque tem uns caras que você leva, os caras trocam errado O carro começa a fumar Tem que passar ali no banco Então, mas Vamos ver se estiver lotado o tempo, passar lá Rapaziada, chegamos aqui no posto Vamos trocar o óleo, ele está de frente Isso aí rapaziada, deixa o like Vamos ver se eles conseguem trocar aqui Rapaziada, quase não conseguimos trocar o óleo Porque o rapaz está indo embora, tá ligado? O rapaz está indo embora, mas um outro aí falou que vai trocar pra gente Então, fechou Olha o monstro Rapaziada, pra quem não viu ainda aí, pintei aqui os letreros do pneu também Olha como que ficou aí, o negocinho está monstro Fala, cala Beleza? O barulhão do monstro Olha os assessorinhos do rapaz, você é louco? É rapaziada, imagina uma roda num bagulho desse Olha esse bagulho, que louco É rapaziada, imagina uma roda num bagulho desse On jim O barulhão do monstro Si O que você quer? A CIDADE NO BRASIL 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 Rapaziada, acabamos de colocar o óleo aí, agora tá filé, tamo indo pra casa Então já peço pra vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilha pra geral Tamo rumo a 10 mil inscritos, falta pouco pra gente chegar E é isso aí rapaziada, vamo que vamo Obrigado pelo apoio de todos aí E é isso aí, até o próximo vídeo aí, o rapaz lá que trocou o óleo pra gente aí, muita gente boa Fez serviço pra gente aí, a gente pensou que não ia trocar, porque o cara tava indo embora, mas o cara trocou lá pra gente Então é isso aí, mandando um salve aí pro cara que trocou o óleo pra gente aí, obrigado mesmo Tamo junto rapaziada, é nóis, deixa o like, tamo junto, fui mano Tchau, tchau, tchau